Música O governador em exercício José Paulo Cairoli participou na manhã desta sexta-feira do lançamento de uma força-tarefa da Polícia Civil. O projeto visa o combate a crimes rurais, entre eles o abigiato, prática que consiste no furto de animais de propriedades agrícolas. O evento aconteceu em Rosário do Sul. Nós estamos cumprindo a nossa missão atendendo os anseios da sociedade. Isso é uma solicitação que vem vindo ao longo deste ano. E é um trabalho que tem sido feito, construído com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil e com a Brigada. Temos certeza que nós vamos atender o que a gente imagina é maior do que o que está acontecendo é maior do que a gente imaginava. Na certeza que nós vamos dar a resposta que a sociedade espera. Ao todo, a força-tarefa abrangerá 60 municípios, trabalhando na investigação, instrução e atendimento de ordens de serviço. Essa é uma força-tarefa que está congregando a Polícia Civil, a Secretaria de Agricultura, a Brigada Militar, para desenvolver um trabalho de proteção à área rural, especificamente contra o abigiato. O Presidente da República promulgou um agravamento das penas para o crime de abigiato. Antes era detenção, agora passa a ser reclusão.